Vamos dar uma assistida no trailer aqui novamente, vamos lá, legendas, agora. Eu ainda estava esperando que eu imaginei a coisa toda. Uma parte de mim queria que fosse só a minha imaginação. Nunca vou conseguir esquecer. Então, capitão, o que a sua equipe anda fazendo? Agil deu assinamentos específicos a algumas das outras unidades da expedição. Minha incluída. Investigações especiais. Minha perna não é construída por esse tipo de weather. Isso também está causando as correntes de água. Esse é o território. Nós somos intrusos. Mano! Mano! Floresta, nossa! Nossa, vocês respeitam, vocês viram como que eles conversam? Tipo um índio, né? Nha-nha! Olha o gato falando, mano! Deixa isso para mim, ele vai me derrubar! Nesse trailer revelaram três monstros, então. Então, a média é quatro, eles estão revelando quatro monstros por bioma, por enquanto. O Espectro Branco. Estamos caçando aquilo? Espectro... Espectro Branco? Alguém está em problemas! Parece que nós devemos fazer uma investigação mais profunda. O que é isso? Uma espécie extinta? Você é uma espécie extinta. Você tem uma arma e você não faz nada! Você tem uma arma e ele não vai fazer nada! Olha o counter do Hunting Hornet! E eu vou... Uau! O site de Monster Hunter já está atualizado. Bom, aqui basicamente a gente viu que esse moleque tem alguma coisa na cabeça dele E ele provavelmente já tinha visto o que eles estão chamando de espírito branco Espectro branco, alguma coisa assim Aí a gente vê pela primeira vez que vai ser o flagship O monstro que vai estar na capa do jogo, basicamente Aqui a gente tem um vilarejo Um vilarejo lá da floresta escarlate Que a gente vê várias vinhas aqui caindo Muito verde, diferente lá do acampamento da área do deserto Vemos aqui também uma carroça Alguns detalhes, a parte da ferraria Aqui do lado direito, uma galera trabalhando Parece que eles acabaram de se assentar ali Aí a gente vê a ferreira conversando com a capitã E eles falam que foram encarregados de ordens especiais Ordens especiais geralmente são monstros de maior dificuldade Que só caçadores de alta patente podem investigar Então isso deve ter a ver com o monstro da capa do jogo Aqui provavelmente é um novo personagem que vai fazer parte da história Acredito que esse personagem aqui já deve estar aparecendo lá no site No momento que a gente está assistindo o trailer Vemos o gatinho ali Aqui eu achei fantástico, cara Porque vocês veem Que a floresta escarlate Ela vai ser verticalizada Então ela vai ter a parte lá de baixo dela Que é onde passa a água É onde tem aquele rio vermelho Com águas que parecem águas de sangue E aqui no topo da floresta A gente vai ter essa malha Interligada Então imagine, você está vendo que aqui parece ter uma criatura Lá no fundo Creio que aqui no topo da floresta A gente vai ter batalhas com monstros também Deve ter alguma área que é um pouco mais larga Que possibilite você lutar aqui em cima E não duvido inclusive que a aranha A gente possa fazer lutas com ela aqui na parte de cima também Já que a aranha tem essa vantagem Ela pode se locomover tanto na parte de baixo Como pode se locomover para qualquer lugar Pela característica dela Então, cara, vai ser do caramba Acredito que no momento que a gente vê as enchentes ali Vai rolar uma tempestade de água aqui nessa parte de cima da floresta Que vai ser bonito de ver Só relembrando para quem não sabe Monster Hunter Wilds vai ter uma característica Cada bioma vai ter mudanças de climas drásticas Então lá no deserto a gente já viu que vai ter uma tempestade de areia Com raios E muda completamente a batalha Muda quais monstros estão disponíveis Quais monstros conseguem sobreviver Nesse tipo de ambiente Quando rola a mudança de clima E eles estão revelando ainda como cada bioma se transforma Então, aqui na floresta escarlate A gente sabe que agora vai ter tempestade Parece uma tempestade chuvosa Que vai alagar toda essa região E aí muda tudo Tanto que a gente viu a criatura que aparece aqui Então aqui está num momento de tempestade A gente vê que a água começa a ficar corrente A água da floresta Lembrando que tem um mapa dos Monster Hunter antigo Que chama Floresta Inundada Então vai ser mais ou menos nessa pegada A gente vai ter uma floresta inundada E aí aparece esse novo monstro Que cara, eu não sei nem definir Qual que é o tipo desse bicho Porque ele parece um peixe misturado com Com outras criaturas ausentes dele E de certa forma é o retorno da batalha aquática Porque vocês veem que esse monstro Ele aparece em uma região Que ao mesmo tempo Ela tem água rasa Que é possível o Hunter andar Mas Ela já tem a parte de águas profundas Onde o monstro consegue mergulhar Só que aí Eu acredito que a gente não Acredito ou não né Já foi confirmado que não vai ter batalha aquática Pelo menos no jogo base Mas de certa forma É uma batalha aquática Digamos assim né Que é lá ó Tá vendo? Similar ao que acontecia com Lagiacros Lagiacros ele fazia muito isso Quando ele mudava de área no mapa Ele mergulhava para águas profundas O Hunter não ia lá Por uma escolha técnica Da Capcom Né Mas mostra que Olha só Que da hora Ele causa ondas também né Tipo Na hora que ele vem ó Ele traz com ele As ondas também Para usar como Como uma arma contra o caçador né Tá vendo que o Ele começa Que ele pega ali O Secret sai correndo Como uma forma de se defender das ondas Ele tá vindo ó Então mudanças de ambiente Rolando em tempo real né Tanto a interação Tanto a mudança Do clima Como o próprio monstro Afetando ali O bioma né Causando variações Que podem afetar o caçador Durante a batalha Criando armadilhas Como a Capcom já havia falado né Que os monstros vão criar Armadilhas para o caçador aí A gente viu Um pouquinho De como isso vai funcionar Aqui a gente Aqui a gente vê a transição né Então a gente tá no momento De tempestade E como vai funcionar A floresta Quando a tempestade acabar Então ó Vira um paraíso né Céu azul Maravilhoso Passarinhos passando ali De fundo Coisa linda Tudo verde Tudo bonito O sol Olha só Onde tinha água corrente Onde tinha água corrente Na floresta inundada Começa a se transformar E aí Fica um local de água azul né Tava água suja Aquela água Meio Enlamaçada Fica aquela água azul agora De floresta tropical Até meio transparente Bonito demais né cara Muito lindo isso aqui Ela vai virar uma espécie de paraíso né E aqui a gente vê que o Doshaguma Ele se locomove Entre diferentes biomas Então o Doshaguma Ele consegue sobreviver Na região do deserto Mas ele também Vem caçar Nas florestas Novas criaturas endêmicas A gente vê a pescaria Do jogo também né Pescaria aqui de forma Bem rápida Parece que vai Vão ter as áreas de pescas clássicas né Só que agora eu acho que vai ser mais importante Porque a gente vai poder usar a nossa comida Coisas que pegamos na natureza Para fazer as nossas refeições E diferentes refeições Vão dar diferentes tipos de buffs Peixes né Vão ter suas propriedades aí Olha que lugar bonito aqui Esse lugar quando fica raso ó Isso aqui está um paraíso mano Coisa linda ó Uma área da floresta Completamente diferente ó Cheia de ossos grandes Parecendo Do que foi o corpo de um monstro né Tipo a parte que a gente tem aqui das costelas Vários ossos gigantescos aqui E a gente vê lá na parte De trás também né Depois dessa Dessa lagoa aqui Tem mais disso aqui Não sei se vamos Vamos ter pessoas morando por aqui Ou aquelas raças Que a gente viu que é aquela nova raça Que está disponível aqui A gente vê aqui o multiplayer rolando também né Que você pode ter o multiplayer com seus amigos E também com NPCs Se você quiser Você pode jogar solo Ou se você quiser ajuda Você pode chamar NPCs para te ajudar Então Aqui a gente vê 3 secrets ali Aqui vemos a Lalabarina Não estou a lembrar do nome dela exato Mas é a aranha Que foi revelada no trailer anterior Eles colocaram ela numa armadilha E estão mostrando aqui A possibilidade agora De você pegar as bombas E lançar Coisa que nunca teve antes na franquia né Geralmente você colocava as bombas De forma fixa Explodia Agora você tem a possibilidade De jogar elas à distância né Durante a batalha Produzindo aí novas Estratégias de combate Aqui uma coisa bacana Temos aqui uma queda d'água Tá vendo Água caindo aqui Só que ela está sendo contida E aqui pedras meio que prestes a serem soltas E aí a gente usa a tiradeira Que agora tem a cordinha Você pode usar estratégias em tempo real Ao seu benefício né Aqui no Monster Hunter Wilds Vai ter muito disso Então ele joga aqui Ele vai poder derrubar isso aqui ó Em cima do monstro E provavelmente ainda vai gerar um efeito extra Que depois essa água toda vem cair tá Geralmente isso nocauteia o monstro O monstro fica caído ali Quando você consegue isso com sucesso E aí você pode capitalizar Muito legal Espero que tenha muito né Muitos locais assim pra gente interagir As novas criaturas aqui cara Que eu achei muito legal Em cada jogo eles vão tentando trazer novas raças Pra interagir com a gente tá E cada raça tem uma cultura própria De vida Tem seus costumes próprios Tem coisas que eles gostam Tem coisas que eles odeiam E eles tentam interagir com o caçador de alguma forma Fazem trocas né Permutas de itens Pedem favores Você colabora com eles Eles colaboram com vocês Geralmente essas criaturas te ajudam em batalha de alguma forma Se eles verem algum monstro por perto Então vamos ver como é que essa nova tribo aí vai se comportar né Aqui ó A gente vê um pedacinho De um dos vilarejos dessa nova tribo né Eles fazendo fogo ali Vemos os gatos correndo De um monstro Ah isso aqui deve ser uma quest né Deve ser uma cutscenezinha De quando a gente encontra pela primeira vez Esse novo monstro aí Que é essa Uma espécie de galinha de fogo Digamos assim Parece um galo né cara Ele tem uma espora ao mesmo tempo Ele parece um réptil Tipo ele lembra um galo de briga Essa parte da cabeça dele Tá vendo aqui Lembra um galo Só que ao mesmo tempo ele lembra um réptil A mistura né E ele joga fogo Vai ser um monstro Meditira aí né De ameaça Digamos assim Olha a tempestade novamente Rolando lá na floresta escarlate E aí aparece Um monstro que vai ser A capa do jogo O flagship O espectro branco Aparece voando ali Me lembra Ele é meio roxo né A aura dele Me lembra de certa forma O gore magala No Monster Hunter 4 né cara Olha lá Ele tem uma aura roxa Debaixo das asas dele Tá vendo Vamos ver qual vai ser o plot Por trás desse Dessa criatura né Nossa E aqui a gente vê um paraíso né cara Que é a floresta Quando ela não está com tempestade Vista por cima né Então tudo verde Pássaros voando Coisa linda né cara E eu acho que aqui é a primeira vez Que eles estão indo explorar Então A gente já sabe que as áreas do jogo Vão sendo Liberadas conforme você progride na história Então Aqui deve ser a cutscene Quando eles começaram a explorar mais com o barco Com o balão né O dirigível no caso E aí eles estão chegando pela primeira vez aqui na floresta escarlate E devem montar o seu acampamento né Que é aquele acampamento que a gente viu E aqui já mostra Um trechinho de história Garoto caído aqui Eu acho que eles já estão misturando as coisas Porque isso aqui parece ser uma cena Que acontece lá no deserto Talvez isso aqui seja do início do jogo né Aí vemos o Ace Lancer Que é o cara lá do Monster Hunter 4 Que todo mundo acredita que seja ele E aqui vemos o que parece que vai ser uma Turf War né Uma guerra entre o Heidal Que é o monstro do topo da cadeia alimentar Lá do mapa do deserto Com o novo monstro Que vai ser a capa do jogo O que nós não sabemos exatamente O que ele representa né Mas Ele é épico velho Ele é épico Olha isso cara Essa aura roxa dele Parece que tem um chicote Acredito que essa aura roxa dele Vai ser um novo debuff Que só ele causa né Ele parece ter dois chifres também aqui Bem brutos né E aí ele espanta o Heidal A gente vê É a lança né É a lança Aquele novo movimento Que você tem as armas de escudo Elas podem agora Se você usar no momento certo Você tem uma disputa Com o monstro Onde Se você executar corretamente Você consegue Tancar ele E contra-atacar Se você errar Você é jogado pra longe E aqui temos também O O Hunting Horn Dando um counter O monstro vai acertar ele No momento certo Ele usa o movimento Gera uma onda Tá vendo Tem efeitos Explosivos Que é uma Uma espécie de Parry Counter Vai mudar bastante O gameplay do Hunting Horn Olha lá É uma extensão Do braço dele Parece ser uma extensão Do braço dele Né cara Ou é a cauda dele Parece que tem aqui E tem na outra É uma extensão Do braço dele Não é a cauda não Ele usa meio que Uma corrente Saca Então ele vai Ele vai ter Uma amplitude De ataques Bem grande Esse monstro Aí ele ataca E aí meio que O trailer Tem aquele Desfecho Ali E aí revela Uma capa Que eu acredito Que já deve Ter aí Nas publicações Nas notícias Saindo Que é a capa Do jogo Aqui Um belo De um wallpaper Né Um belíssimo Wallpaper Então temos O caçador Aqui Temos O ajudante Que também Vai fazer parte Da história Tem o monstro Principal Usando aqui Um martelo Usando uma Bowgun A renderização A primeira Renderização Do bicho Né Que a gente consegue Ver as escamas Dele Meio Lembra Como se fosse Pedra Né Tipo Uma escama Petrificadas Escamas Bem duras Esse bicho Aí Deve ter Muita parte No corpo Dele Que rebate As armas Quando você Bate Rebate Um belo Wallpaper Isso aqui Hein Data 28 de janeiro Eu estava Imaginando Que seria Em janeiro De 28 de fevereiro Imaginei Que fosse Janeiro Porque o Monster Hunter Hoje lançou Em janeiro Mas questões De polimento Eles devem Ter levado Ali Para fevereiro Né Pessoal Para dar aquela finalizada Aí No polimento Do jogo Muito bom Cara Está pertinho Aí já Para a gente Poder jogar A pré-venda Já está aberta Depois Aguardem mais vídeos Aqui No canal Depois Vou olhar O preço Do jogo Vou voltar Aqui Comentar Essa aqui Foi a minha Análise Do trailer Espero Que vocês Tenham gostado Assistam Também O meu React Do trailer Que vai Estar Aqui Do lado E Se inscreva Aqui No canal Para não Perder Nenhuma Novidade De Monster Hunter Wild Beleza Eu vou Estar Trazendo Mais Conteúdo Do que Saiu Posteriormente As Novidades Aí Tá Bom Tchau